E aí, galera? Estão curtindo esta free agency da NBA? Do meu lado, do lado do Houston Rockets, eu estava decepcionado com o que viria por aí. Eu via um Houston Rockets ficando em sétimo e oitavo lugar, mas ontem, em relação ao dia que eu estou gravando, foi anunciado Boogie Cousins, Demarcus Cousins. Agora eu tenho novas esperanças. Eu já imagino um time com James Harden, Russell Westbrook, Daniel Howes, o Harry Gordon, Christian Wood, que veio dos Pistons e Boogie Cousins de pivô. Temos um time para chegar mais uma vez às semifinais de Conferência Oeste. Bom, esse vídeo de hoje, esse é um assunto para depois, tá? Free agency, o draft, já aconteceu, eu fiz um vídeo sobre o draft, vou falar sobre a free agency quando estiver em um ponto mais avançado, com os times mais definidos, com os elencos para a próxima temporada. Esse vídeo que eu queria fazer, que eu estou fazendo nesse momento, ele já estava pronto desde o dia 3 de novembro, há quase um mês atrás. Eu só estava na espera de OKC, do Oklahoma City Thunder, para eles definirem o seu técnico principal. Quando definiram? Logo depois que eles definiram a ITV Draft, começou a free agency e outros assuntos mais importantes, mas depois de um tempo eu consegui sentar, me concentrar e finalizar esse vídeo. Agora que já temos um técnico em OKC, aí vão os 30 técnicos que treinarão as 30 franquias da NBA na próxima temporada 2020-2021. Atlanta Hawks, Lloyd Pierce, ele treinou o time nas últimas duas temporadas, uma de 82 e uma de 67 jogos, porque os Hawks não foram para a bolha, não chegou aos playoffs ainda, antes disso ele foi assistente nos Cavs, nos Warriors, nos Grizzlies e nos Sixers. Boston Celtics, Brad Stevens, era o técnico da Universidade de Butler, antes de chegar ao Celtics em 2013, até agora 564 jogos em 7 temporadas, chegando às finais de conferência em 2017 e 2018. Já ganhou o prêmio de técnico do mês três vezes e foi o técnico no All-Star Game de 2017. Brooklyn Nets, Steve Nash, faz a sua estreia como treinador nessa temporada e dois de seus auxiliares serão seu ex-treinador Mike D'Antoni e seu ex-companheiro Amari Stoudemire. Como jogador, Nash foi duas vezes MVP, 2005-2006, oito vezes no All-Star e está no Hall da Fama. Charlotte Hornets, James Borrego, treinou interinamente o Orlando Magic por 30 jogos em 2015, para depois assumir definitivamente o Charlotte Hornets em 2018. Ele é o primeiro head coach latino da história da NBA. Como assistente técnico, já passou por San Antonio Spurs duas vezes, New Orleans Hornets e Orlando Magic. Chicago Bulls, Billy Donovan, após 19 anos sendo treinador da Universidade de Flórida, assumiu OKC em 2015. Após mais cinco temporadas, sendo o técnico do mês em dezembro de 2019, se desligou da franquia, assinando com o Chicago Bulls logo na sequência. Cleveland Cavaliers, J.B. Bickerstaff. Desde 2004, ele já foi assistente de Charlotte Bobcats, de Minnesota Timberwolves e do Houston Rockets, onde foi um head coach interino por 71 jogos também. Foi o técnico dos Grizzlies entre 2017 e 2019 e assumiu os Cavs, faltando 11 jogos para a interrupção da temporada 2019 e 2020. Dallas Mavericks, Rick Carlyle. É o treinador dos Mavericks desde a temporada 2008 e 2009. Foi campeão com o time em 2011, antes dos Mavs. Ele também foi técnico dos Pistols e dos Pacers. Tem quatro prêmios de técnico do mês e também um de técnico do ano em 2001 e 2002 pelo Detroit Pistols. Denver Nuggets, Mike Malone. Após uma passagem não muito bem sucedida pelos Kings entre 2013 e 2014, assumiu os Nuggets em 2015 e está lá desde então, chegando às finais de conferência na última temporada. Também foi o técnico do All-Star Game de 2019. Detroit Pistols, Dwayne Casey. Ele treinou o Toronto Raptors entre 2011 e 2018, sendo o técnico do ano na temporada 17 e 18. Também tem cinco prêmios de treinador do mês pelos Raptors. Foi técnico no All-Star Game de 2018. Mas seu título, porém, é como assistente nos Mavericks em 2011. Golden State Warriors, Steve Kerr, cinco vezes campeão da NBA como jogador. Kerr assumiu os Warriors em 2014 para sua primeira experiência como treinador. E logo de cara, levou a franquia a cinco finais consecutivas, sendo campeão três vezes. Foi técnico nos All-Star Games de 2015 e 2017 e técnico do ano em 15 e 16. Houston Rockets, Steven Silas. Filho de Paul Silas. Trabalha na NBA como scout ou assistente técnico desde 1999. Coordenador da parte ofensiva do Dallas Mavericks na última temporada, o melhor Offensive Rating da história da NBA, recebeu finalmente uma chance como técnico em Houston. Indiana, Nate Bjorgren. Outro técnico estreante. Nas últimas temporadas, foi assistente de Nick Nurse nos Raptors, sendo campeão da NBA em 2019. Antes, duas temporadas como assistente no Phoenix Suns e muitas temporadas treinando na D-League, onde venceu em 2011. Los Angeles Clippers, Tyrone Lu, após ser campeão com os Cavs em 2016, foi demitido após perder os seis primeiros jogos da temporada 18-19, sem LeBron James. Era assistente dos Clippers na temporada passada e foi efetivado após a saída de Doc Rivers. Já foi uma vez técnico do mês. Los Angeles Lakers, Frank Vogel. Após dez anos como assistente em Celtics Sixers e Pacers, assumiu o time de Indiana em 2011. Lá foram cinco temporadas, mais duas no Orlando Magic e em 2019 assumiu os Lakers, campeão em 2020 e técnico nos All-Star Games de 2014 e 2020 e tem cinco prêmios de técnico do mês até hoje. Memphis Grizzlies Taylor Jenkins, assistente técnico desde 2013 em Hawks e Bucks, assumiu como técnico principal dos Grizzlies na temporada passada, 19-20, levando o time ao play-in tournament contra os Blazers. Foi o técnico do mês em janeiro de 2020. Chegamos na metade. Já foram 15, agora os outros 15. Miami Heat, Eric Spolstra, assistente em Miami desde 97, assumiu como técnico em 2008, campeão como assistente de Pat Riley em 2006 e como head coach em 2012 e 2013. Treinou também no All-Star de 2013 e tem oito prêmios de técnico do mês em sete temporadas diferentes. Milwaukee Bucks, Mike Budenhoser, foi assistente de Popovich nos Spurs entre 96 e 2013, sendo quatro vezes campeão. Em 2014 assumiu o Atlanta Hawks, onde ficou por quatro temporadas, para depois ir para o Milwaukee Bucks. Ganhou o prêmio de técnico do ano em 2015 e em 2019, mesmo os anos que também foi treinador no All-Star Game. Minnesota Timberwolves, Ryan Saunders, filho do lendário Flip Saunders, que treinou o Minnesota em dez temporadas. Ryan assumiu o comando em 2019, era assistente em Minnesota desde 2014 e antes também foi assistente nos Wizards por cinco temporadas. Ele é o treinador mais novo da NBA com 34 anos. New Orleans Pelicans, Stan Van Gundy. Começou como técnico em 2003 em Miami, de onde saiu após 21 jogos na temporada que viria a ser a do título em 2005 e 2006. Treinou o Magic entre 2007 e 2014 e os Pistons entre 14 e 18. Esteve nos All-Star Games de 2005 e 2010 e já foi seis vezes técnico do mês. New York Knicks, Tom Thibodeau, assistente de várias franquias entre 89 e 2010, incluindo os próprios Knicks. Treinou como treinador principal os Bulls por cinco anos e os Timberwolves por três anos. Foi técnico do ano na sua temporada de estreia por Chicago e seis vezes já técnico do mês. OKC, Mark Degnault, foi assistente em OKC na última temporada e era treinador do Oklahoma City Blue, franquia do Thunder na G League, entre 2014 e 2019. Este ano fará sua estreia como técnico principal na NBA e é o segundo treinador mais novo da NBA com 35 anos. Orlando Magic, Steve Clifford, assistente técnico de Knicks, Rockets, Magic e Lakers entre 2000 e 2013, assumiu o então Charlotte Bobcats em 2013. Em 2018 saiu de lá para assumir o Orlando Magic. Já foi três vezes o técnico do mês, duas em Charlotte e uma em Orlando. Philadelphia 76ers, Doc Rivers. Ele é treinador principal na NBA desde 99, passou por Magic, Celtics, onde foi campeão em 2008, Clippers e agora Sixers. Ele foi técnico do ano em 99 e 2000, sua primeira temporada como treinador, e tem 11 prêmios de técnico do mês até o momento, além de dois All-Star Games. Phoenix Suns, Monty Williams. Treinou os Hornets barra Pelicans entre 2010 e 2015 e, após um período em outras funções, em outras franquias, voltou para o cargo de Head Coach em 2019 com o Phoenix Suns. Ele ganhou, inclusive, o prêmio de técnico dos City Games, ou o técnico da bolha, após vencer todos os oito jogos. Portland Trail Blazers, Terry Stotts. Treina os Blazers desde 2012, com sete prêmios de técnico do mês nesse período. Também treinou Hawks e Bucks, ambos por duas temporadas cada, no meio dos anos 2000, como assistente de Rick Carlisle, mais um que foi campeão com os Mavericks em 2011. Sacramento Kings, Luke Walton. Vai para a sua quinta temporada como técnico principal, três com os Lakers, e essa é a segunda com os Kings. Como assistente, ele foi campeão em 2015 com os Warriors, e como técnico interino dos Warriors, após uma cirurgia de Steve Kerr, levou um prêmio de técnico do mês. San Antonio Spurs, Greg Popovich. Ele treina os Spurs desde 1996, seis finais, cinco títulos, quatro All-Star Games, três prêmios de técnico do ano e 17 prêmios de técnico do mês. Que mais? Ah sim, ele é o técnico com mais vitórias na história da NBA, com 1.227. Toronto Raptors, Nick Nurse. Campeão pelos Raptors em 2019, na sua temporada de estreia como Head Coach, e técnico do ano e técnico do All-Star Game também em 2019 e 2020. Também duas vezes campeão da D-League, 2011 e 2013, antes de assumir como assistente dos Raptors, é o técnico com o melhor aproveitamento de vitórias da história da NBA até esse momento. Utah Jazz, Quinn Snyder. Ele é o treinador do Jazz desde 2014, com um prêmio de técnico do mês em março de 2018. Antes, foi assistente nos Clippers, Sixers, Lakers e Hawks. E ele tem um prêmio de técnico do ano na então D-League, em 2009, pelo Austin Toros. Washington Wizards, Scott Brooks. Antes dos Wizards, onde chegou em 2016, ele treinou o Thunder por sete temporadas, chegando às finais da NBA de 2012. Em 2009 e 2010, ele foi escolhido o técnico do ano e também tem cinco prêmios de técnico do mês. Três em OKC e duas em Washington. E esses são, pura e simplesmente, os 30 técnicos principais das 30 franquias da NBA para essa temporada 2020 e 2021, que está para começar dentro de muito pouco tempo. O vídeo de hoje era só isso. Eu sei que não é todo mundo que sabe, todos os técnicos de todos os times, acho que fica mais como uma curiosidade aí para quem não estava a par de quem vai comandar todas essas franquias. E vários desses nomes mudaram para essa temporada. Fechou? Era isso. Abraço para vocês. Até o próximo vídeo.